Nós estamos com um regime de urgência e vocês se dão conta da importância e da relevância e também da complexidade dessa matéria. Relator dessa matéria na Câmara dos Deputados é o deputado Kim Kataguiri, ele é do DEM, está numa carreira política em ascensão desde pouco tempo e ele é o responsável por tentar a aprovação desse projeto. Nós conversamos com ele há pouco, gravamos uma entrevista um pouco antes dessa edição e a minha primeira pergunta a ele foi a seguinte, não se conseguiu chegar a um consenso entre as várias posições, mas basicamente a essas, de ambientalistas e de setores produtivos. Eu sei que estou simplificando um pouco, mas nesse momento não tem outro jeito. Não houve um consenso. A que distância nós estaríamos de um consenso? Eu perguntei ao relator da matéria, confiram por favor a entrevista. Eu acredito que um consenso sobre essa matéria seja muito difícil, porque você tem diferenças de visão de mundo muito grandes. Um exemplo que eu cito como um dos principais problemas de divergência é o licenciamento por adesão e compromisso, que é um licenciamento em que o empreendedor de uma atividade de baixo potencial poluidor consegue a licença, ele assina um termo de compromisso, consegue a licença antes que essa licença passe por uma análise prévia de um órgão ambiental. Os ambientalistas discordam dessa visão, eles acreditam que isso pode fazer com que o empreendedor polua mais do que deve. Porém, mesmo com divergências insanáveis, eu acho que mesmo não conseguindo consenso, a gente consegue uma maioria qualificada, até numa matéria que precisaria de uma maioria simples, para aprovação do relatório. Vou à questão na maioria em seguida, eu queria voltar a essa referência que o senhor acabou de fazer. Ela foi o ponto central das críticas que, por exemplo, ex-ministros do meio ambiente dirigiram ao texto que foi até aqui estudado, é a quarta versão do texto, se eu estou bem informado. Eles afirmam essa postura, que esse tipo de dispositivo tornaria a proteção ao meio ambiente praticamente impossível. Qual é a sua resposta? A minha resposta é que o licenciamento por adesão e compromisso já existe, inclusive a vanguarda do licenciamento por adesão e compromisso são de governos do Estado e de partidos da oposição, que criticam esse dispositivo hoje. A gente tem exemplos aí como a Bahia, por exemplo, que está bastante avançada no licenciamento por adesão e compromisso, em que você não tem casos ali de desastres ambientais em razão desse licenciamento, pelo contrário, é um licenciamento ágil que permite que os fiscais foquem nas atividades que efetivamente causam um impacto ou têm um grande risco ambiental e não percam tempo com as atividades mais comuns, um bolso de gasolina ou uma pequena marmoaria, serralheria, que aí sim você está desperdiçando mão de obra que poderia estar fiscalizando e protegendo o meio ambiente. Deputado, a gente focou até aqui em pontos onde, pelas suas próprias palavras, provavelmente não surgirá um consenso. Vamos agora à tramitação da matéria. O senhor indicou na sua primeira resposta que considera razoavelmente garantido uma aprovação por maioria qualificada. Qual é o seu apoio? O meu apoio está basicamente em praticamente todos os partidos que hoje compõem a base do governo ou que são independentes. Dentro dos partidos que não são de oposição, acho que a votação deve ser praticamente unânime. Mesmo dentro de partidos de oposição, como por exemplo o PDT ou o PSB, acredito que também você deve ter posições favoráveis ao relatório. E como eu disse, os pontos mais críticos do relatório, como o licenciamento por adesão e compromisso, são pontos que são de divergência da bancada federal, de alguns partidos de oposição, mas que os governadores e prefeitos de oposição já aplicam na realidade e inclusive me demandam a aprovação disso no relatório por meio da ABEMA, que é a Associação das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. Por último, deputado, nós sabemos o que é a judicialização da política no Brasil. Com quase toda certeza, não havendo consenso, nós vamos ver essa questão ir parar no judiciário. Existe ainda algum tipo de compromisso à mesa que possa ser alcançado nessa questão específica? Ou vamos esperar subir para o Supremo? Primeiro, há um ano e três meses eu estudo a jurisprudência do Supremo, principalmente o julgamento sobre o Código Florestal, para seguir a risca essa jurisprudência e garantir que não haja nenhuma inconstitucionalidade na legislação. A padronização em lei federal, seguindo a jurisprudência do Supremo, como eu tenho seguido, vai trazer essa segurança jurídica, sem falar que o texto, apesar de terem pontos em que não vai haver consenso, 90% daquilo que está no relatório é matéria consensual. Esse foi o deputado Kim Kataguiri, ele é o relator da Lei Geral do Licenciamento Ambiental que está tramitando na Câmara dos Deputados. Nosso obrigado ao deputado pela participação aqui no Jornal da CNN. Legenda Adriana Zanotto